Uma agência de viagens de Pará de Minas, aqui no centro-oeste de Minas, mas que possui clientes em diversas cidades da região centro-oeste, está sendo investigada pelo crime de estelionato. Diversos clientes procuraram a polícia após comprarem pacotes de viagens e a empresa simplesmente sumir após receber o pagamento. Confira os detalhes na reportagem de Ricardo Miranda da TV Alterosa Centro-Oeste. A polícia civil começou a investigar o caso depois que um grupo de vítimas procurou a delegacia em Divinópolis. De acordo com a delegada, elas contaram que tiveram um prejuízo de mais de 100 mil reais. Esse grupo de 13 vítimas, que são a maioria membros de uma mesma família, eles estiveram aqui no início de maio e noticiaram que haviam adquirido um pacote para viagem aos Estados Unidos. Essa viagem ocorreu no final de abril e eles procuraram essa agência de turismo para comprar moeda estrangeira. E reunir e compraram de fato o equivalente a 19 mil dólares. Esses valores foram transferidos para a conta do investigado, da agência de turismo. Só que o investigado não repassou para eles esse dinheiro até as vésperas da viagem. Nas redes sociais, a agência Asa Viagens e Turismo, com sede em Pará de Minas, oferecia pacotes com preços e condições de pagamento bastante tentadores. A empresa também trabalhava com câmbio de moeda estrangeira. Mas segundo a polícia civil, tudo não passava de um golpe. Nós tivemos vítimas depois que apareceram, que adquiriram pacotes, esses pacotes são normalmente internacionais, elas efetuaram o pagamento e as viagens foram canceladas. E a compra de moeda também do mesmo estilo, eles não tiveram, pagaram e não tiveram a moeda. Até o momento, as investigações conseguiram identificar mais de 30 vítimas. De acordo com a polícia civil, o prejuízo causado pelos golpes ultrapassa 300 mil reais. Além de Divinópolis, até o momento já foram identificadas vítimas de outras cidades, aqui do centro-oeste do estado, da região metropolitana de Belo Horizonte e do norte de Minas. A polícia civil cumpriu mandados de busca e apreensão na agência de viagens e na casa do dono da empresa. Foram apreendidos celulares, documentos e dinheiro em espécie, incluindo moeda estrangeira. O empresário não foi preso. Ele foi convidado a prestar esclarecimentos, mas ele nada quis falar sobre os fatos, manteve-se em silêncio, o passaporte dele foi recolhido, tendo em vista que por decisão judicial ele não pode se ausentar do país e a agência também teve suas atividades suspensas. Por determinação da justiça, a agência de viagens teve funcionamento suspenso. Nós ligamos para a empresa e fomos atendidos pelo suspeito investigado, que não quis se manifestar sobre o caso. As viagens? Oi, bom dia, quem fala? Júnior. Oi, Júnior, aqui é o Ricardo, da TV Alterosa, tudo bem? Tudo bem, Ricardo. Júnior, eu queria falar com alguém de vocês sobre aquela operação da polícia civil. Eu vou conversar com o meu advogado, Ricardo, depois você me retorna. Que horas que eu posso te ligar? Retorna na parte da tarde, por favor. Certo, você que é o dono da empresa? Sou eu. Certinho, a tarde a gente entra em contato por enquanto, você não quer se posicionar de nenhuma forma? Não, por enquanto não, tá? Tá bom, obrigado. As investigações continuam, as vítimas devem procurar as delegacias de suas cidades, registrar o boletim de ocorrência e solicitar providências. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.